Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ensaios são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vivo de forma perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que me arrumando Vivo perdida entre a gente Teimosamente sacando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque tenho a te encolher Eu não te acompanho mais Coração independente Coração que me arrumando Coração que me arrumando Vivo de forma perdida entre a gente Teimosamente sacando Coração independente Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Vai, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque tenho a te encolher Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais 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 Amém. 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 Amém.